E aí, rapaziada, ó, a gente tá com esse amortecedor aqui, que pertence àquele Corsa, tá? O cliente tava reclamando que o amortecedor, que o carro, na verdade, tava com a frente descendo muito fácil. O amortecedor não tinha pressão nenhuma, basicamente descia no dedo. Descia no dedo, ó, igual esse aqui, ó, ó. Esse aqui é o maçucato que a gente tem aqui, ó, e tava descendo igualzinho, ó, no dedo. A gente fez a repressurização dele, e ó agora. Fica até difícil fazer com uma mão. Certo? A gente repressurizou o amortecedor. A mesma coisa esse aqui, ó. Tava igualzinho aquele lá, ó. Vou abrir aqui pra vocês verem, ó. Desce na mão. E agora, com a pressurização que a gente fez, ó. Vou tentar fazer aqui na bancada pra vocês verem. Ó, o amortecedor tá aberto, tá? Ó. Certo? A gente repressurizou ele. Pronto, o amortecedor tá zero. O amortecedor não tem vazamento, tá? Não tem vazamento, então não tem problema. Se você tem um amortecedor, ó, esses aqui de corte também, a gente pressurizou. Aquele do Civic. Dianteirinho ali, de Clio. Então é isso aí. Precisar repressurizar os amortecedores, só entrar em contato com a gente aí, tá? Pra pressurizar o parzinho de amortecedor aí, cem reais. Qual que é a vantagem de pressurizar os amortecedores, galera? O seguinte. Às vezes você tem um amortecedor aí, que tá fraco, de ação. E tá igual esse aqui. Igual esse aqui. Que baixa no dedo, tá? Obviamente isso imagina no carro, com o peso do carro sobre ele. Então é simples. A gente pega, a gente repressuriza esse amortecedor. Só não pode estar com vazamento de óleo, tá? Se tiver com vazamento de óleo, ele tem que fazer reparo de retentor, essas coisas. Mas se não tiver, basta a gente pressurizar o amortecedor e ficar zero de novo, galera. Tá? Ficar zero, zero, zero. Pressão volta ao normal. Forma de trabalho dele, tranquilo. Certo? Se tiver interesse, entra em contato aí. Vou deixar o zap aí na descrição do vídeo. E é só chamar a gente aí. Cem reaisinhos o parzinho de amortecedor pressurizado, tá? Se quiser que a gente desmonta do carro, a gente faz o trampo de mão de obra também. Aí a gente vê um valor aí também, já com a mão de obra. Mas é isso aí. E aí E aí Tchau, tchau.